A base fundamental do XGS, com certeza, é o seu sistema de classe, e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Daniel, falo em nome da B-SURSE, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o XGS e essa parte muito importante que é toda a padronização, como criar classe, como define classe, como se estrutura o código-fonte, como que separa os arquivos, e para você que chegou agora, se inscreve no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder essa série. Nós já temos dois vídeos dessa série no YouTube, então eu vou deixar o card aí do vídeo anterior para você, que foi o vídeo sobre a criação da primeira aplicação em XGS, e se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Também tem as nossas redes sociais aqui embaixo, se você puder, nos seguir nas três, muito que bem, se não, siga na que for o melhor da sua preferência aí. Vamos lá então para o browser para a gente estudar um pouco mais o que é o sistema de classe do XGS. O XGS é um framework que eu já mostrei para vocês lá no primeiro vídeo, o poder que você tem de renderização de componentes, a quantidade de componentes, mas ele não ia funcionar se ele não tivesse uma boa base sólida e bem estruturada, para você conseguir erguer diversas estruturas aí, seja ela para a parte de eventos, seja ela para a parte gráfica e para a parte funcional também, para que você dê toda a língua dos componentes para que eles funcionassem entre si. Então, se vocês chegarem nessa página, que o link vai estar na descrição desse vídeo, vocês vão entender o seguinte, o que ele vai abrir falando aqui, o resumo? Ele vai falar que o JavaScript é uma linguagem prototipada, orientada à prototipação, e que o melhor dos mundos seria você ter alguma coisa mais próxima de orientação ao objeto. E ele vai falar o seguinte, o XGS emula, como eu disse no lado do meu vídeo, ele vai fazer uma conciliação das boas funcionalidades que tem na orientação ao objeto, junto com a prototipação do JavaScript. Então, ele vai abrir um útil, um agradável, e vai fazer com que você consiga erudar novas classes a partir de uma base que você for criar. Ele também fala que o XGS, e isso eu posso comprovar, porque quando eu comecei a aprender, você vai se familiarizar com o uso da estrutura dele, com tudo. Ele é fácil de aprender, sim. Ele é rápido para desenvolver? É rápido para desenvolver, mas você tem que ter uma estrutura pronta para ter essa velocidade. Você não vai conseguir desenvolver tão rápido se você não estruturar bem o seu código, mas acredito que isso aconteça com qualquer outro framework. Ele é fácil para debugar, sim, e rápido também para debugar. E ele fala que é painless to deploy, ou seja, é fácil para fazer o deploy. Realmente, é muito fácil para fazer o deploy do XGS, porque ele tem o compilador do Sense SMD, que inclusive a gente já mostrou um pouquinho do Sense SMD no vídeo passado, na criação da primeira aplicação que a gente fez. Ele é organizado, extensível e tem a sua manutenção garantida. Vamos começar a ler um pouquinho mais para baixo aqui, que começa a entrar na parte que eu gosto, que é o naming convention. O naming convention, o que ele está querendo dizer, ou na convenção de nomes aqui, é que as classes têm que ter uma estrutura organizada para que você saiba de onde ela vem e para o que ela vai ser utilizada. Então, por exemplo, para ele dar um exemplo aqui, isso que eu gosto já na documentação, é que tem aqui, ele fala assim, os nomes de classe devem conter apenas alfanumérico, números são permitidos, mas são desencorajados, a não ser que você tenha alguma, pertença a alguma forma técnica, algum termo técnico. Não usar underline, hífen e qualquer outra coisa que vai bagunçar o pouco o nome da sua classe. Na verdade, o que ele faz aqui? Eu já vou contar um pequeno segredo. Ele cria essas classes por debaixo dos planos aqui dentro do JavaScript, por isso que ele fala, não usa hífen, não usa algo que, porque vai realmente ficar ruim. Isso, por exemplo, em qualquer outra linguagem que você for utilizar, por exemplo, no Java, no C Sharp, no Visual Basic, no Delphi, enfim, em qualquer linguagem você não vai ficar usando um hífen no meio da classe, até porque o compilador dessa linguagem não vai aceitar. Então, o que ele fala aqui? Por exemplo, eu tenho aqui o MyCompany, UsefulUtil, DebugtoBar, ele fala, isso aqui é desencorajado. O certo, o melhor é esse tipo de estrutura. E você vai ver aqui, os nomes de classe, eles sempre são, começam com o nome do pacote, que seja o nome do seu aplicativo, da sua aplicação aí, o contexto, e aí é, aqui para quem mexe com Java ou com .NET, você vai ver que o .NET seria o GameSpace, com Java seria a Package, e aqui você vai conseguir estruturar melhor as suas classes. Então, esse aqui é o padrão que ele recomenda você criar. Então, a base, você começa com o maiúsculo, nada de minúsculo aqui, maiúsculo, e aí você põe aqui o nome do seu aplicativo, os contextos, e até o nome da classe, que você também começa com o maiúsculo. Então, se você não tiver isso aqui bem delimitado nas suas aplicações, você vai ter um pouco de dificuldade, porque assim, vamos pensar que você está respeitando o que é o padrão do XGS. Então, se você, por exemplo, é membro de uma equipe e você está chegando em uma empresa que trabalha com XGS, provavelmente esse é o padrão que você vai encontrar. E se você é proprietário de uma empresa ou gestor de um departamento de desenvolvimento de software, esse é o padrão que você deve implementar, porque, se for chegar em outros desenvolvedores na sua empresa, você vai ter esses desenvolvedores já adaptados de acordo com o padrão já pré-especificado. Então, é algo para ficar mais fácil aí a sinergia de ambas as partes. Vamos lá? E aí ele começa a falar que os nomes de classe são camel-caising, ou seja, para quem conhece, depois pode pesquisar melhor aí no Google o que é camel-caising, mas é interessante porque você vai saber como é que vai ser o nome das suas packs. Ele vai falar também que os nomes de classe, eles estão diretamente interligados com o local de armazenagem do mesmo. Então, olha que legal aqui, esse exemplo aqui dá para entender bem como é que ele determina o nome de classe aqui. Ele vai falar o quê? Que o MyCompanyShartAccessNumeric lá é armazenado num diretório, que é o caminho do seu fonte, MyCompanyShartAccessNumeric.js, que seria o nome do arquivo. Então, é muito comum, e aqui você já começa a tirar de base como é que você vai organizar o seu código-fonte do XGS. Métodos e variáveis, você vai praticamente seguir a mesma coisa aqui, o mesmo conceito dos nomes de classe, porém, os nomes de método você vai seguir a norma do JavaScript. Você vai começar com a letra minúscula, mas ele é camel-caising também. E aqui ele vai dar alguns exemplos para vocês. E aí, é bem simples, se você pegar para ler essa página, você já vai conseguir se adaptar bem à ideia aqui do que o XGS pede como padrão de nome de variável, nome de método, nome de propriedade. E aí, ele vai chegar aqui no ponto que é o mais comum que você vai entender, que você vai enfrentar no dia a dia, que são as definições de classe. Então, você vai ter o nome da sua classe, então, você já vai usar tudo que a gente viu agora de pouco aí, quais são os membros da sua classe, isso aqui é legal porque os membros da sua classe são eles que vão definir, muitas das vezes, as configurações de um componente ou de uma funcionalidade que você está definindo. E aí, você também tem um último atributo, que é um callback de quando que a sua classe foi definida. Praticamente, a gente não usa isso aqui no dia a dia. Eu, praticamente, não lembro de ter usado no callback definição. Então, eu vou desconsiderar isso aqui por enquanto. Mas aqui, tem um exemplo bem simples de definição de classe que seria uma pessoa. Então, ele fala, a minha classe começa com o meu package, a person, tem um construtor, dentro do construtor, ele tem a associação do nome que você passa por dentro do construtor e você também tem um método lá chamado it, ou seja, comer. e aí, ele vai dar uma alerta lá que tipo de comida que ele está comendo, comendo de acordo com o argumento que é passado no parâmetro. E aí, logo embaixo, ele já tem lá a criação da classe. Então, isso aqui é legal porque, numa simples imagem, você já começa a ver como é que funciona a definição, a criação e já a utilização de um método de uma classe. Uma coisa que você vai falar aqui, que é importante, uma coisa importante para lembrar vocês, assim como é, por exemplo, no C Sharp ou no Java, quando você cria uma classe e você não fala de quem você estende ela, de quem você herda ela, ela vem da classe base do XGS, que é o X.Object, tá? Então, isso aí, eu não sei se ele vai falar aqui para frente, mas já fica isso aí para vocês. Ele vai criar, ele fala aqui, ó, para você usar, sempre use o X.Create, você pode também, é por isso que ele fala lá em cima, que você fala, ó, não use traço, não use if, enfim, para não dificultar a sua criação de classe. Você, em 100% dos casos, você vai começar a entrar dentro do mundo do XGS, então você vai utilizar cada vez mais os métodos XGS. Se você não adquirir a sua cultura para você, você vai ter um pouco de dificuldade, porque você vai começar a querer misturar conhecimentos de outros frameworks JavaScript, que às vezes não vai se aplicar aqui. Então, é bom você já sempre usar, vai criar uma classe, X.Create. E ele fala, você também poderia criar um new, mais, sempre o personal, que ele ia funcionar. Então, as configurações, né, as configurações, elas são aquilo que a gente passa no segundo argumento do X.Define. E aí você vai, foi o que eu falei para vocês lá, vocês vão começar, vamos ver aqui, antes, ele vai falar assim, ó, as configurações são encapsuladas como membros, como os membros da classe, você pode, é, ver, tanto o getter e o setter dos métodos, é, isso aqui você pode até fazer o overhide dos métodos que você tem dentro de uma classe quando você está ligando nela. e depois, vamos para baixo aqui, que já é mais fácil para a gente, você entender aqui. Um exemplo fica mais fácil para a gente explicar. Tá, legal. ele tem uma classe aqui chamada, ele tem uma classe aqui chamada My ou Window, né, essa classe, ela herda o componente X.component, ou seja, você já delimita que isso aqui é um componente que você vai renderizar isso, e ali ele já bota a configuração aqui embaixo, aqui, ó, ele já coloca a configuração para você entender o que que você está vendo, o que que vai ser utilizado quando o seu componente for criado. Então, isso é muito comum, por exemplo, quando você vai criar um grid, você vai criar uma caixa de texto, ele já vem com propriedades, padrões, né, já vem já pré-configurado. É nesse momento que você vai definir as configurações de um componente, já, a pré-configuração. Você vai ter os seus métodos, que você, você está aqui customizando os seus métodos, né, e aí ele vai colocar aqui, é, uma outra classe, que você vai poder utilizar como componente filho, para completar o exemplo, e aí, ó que legal, aqui ele já está mostrando o exemplo sendo criado, você vai falar o título que você quer, e aí ele vai começar a disparar as funcionalidades, de acordo com o que você foi utilizando antes. outra coisa legal que tem nas classes, e isso eu acho fantástico, que é o seguinte, você tem, toda classe você tem um atributo chamado, é, statics, que aqui o que seria? para quem está acostumado com o C Sharp, e com Java, você tem lá, os métodos estáticos, ou, as propriedades, ou, as variáveis, enfim, como, você pode utilizar, é, isso aí, para, auxiliar você, quando você precisa deixar alguma coisa centralizada, um método centralizado, em uma determinada classe, então, isso aqui é bem legal, e você consegue, ter aqui, olha que legal, ele fala aqui, é, criar uma, definir uma classe, computador, e aí você fala que você tem uma, uma, uma marca aqui, de acordo com o método, que você está falando, que seria o Factory aqui, no caso, então, ele vai criar para você, esse, duas classes aqui, baseado na chamada, estática da classe, isso aqui é bem legal, ah, outra coisa interessante, que tem também, isso é uma coisa, que a gente vai falar, com certeza, mais para frente, porque, é, a manipulação de erro do XGS, ela é muito completa, você consegue, por se tratar de uma aplicação, você consegue deixar, essa aplicação rodando, é, de uma maneira bem extensa, aí, né, com diversas responsabilidades, monitoramento, interligação, com N tipos de servidores, e serviços, e aí, você consegue, de acordo com os erros, que vão se apresentando, na sua aplicação, você consegue ter uma gestão, isso aí, dentro da aplicação, completa, então, ele fala aqui, quando ele vai dar um, um erro, ele, isso aqui é muito comum, você ver um, o, o, a stack trace do erro, por exemplo, você consegue ver, direitinho, por onde ele passou, até você poder identificar, qual que é o motivo, do seu erro, tá, eu não vou entrar muito em detalhe, porque provavelmente, os erros, nós vamos abordar, em alguns contextos de vídeo, eu acho, não sei se compensa, a gente fazer um vídeo, ou não, só de, de erro, porque, a gente vai, começar a utilizar, e aí, a gente vai, implementando, pequenos controles, em vídeos futuros, então, isso aqui é bem legal, também, para vocês, terem noção, do, do gerenciamento de erro, bem, o vídeo de hoje, era mais para alertar vocês, da importância, do sistema de classe, porque, realmente, ele é, importante, para vocês, entender, e, eu vou pedir para vocês, então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o seu joinha, faça com que o YouTube, compartilhe o nosso conteúdo, para outras pessoas, se você não gostou, dê o seu de joinha, porque, para a gente saber, o que a gente pode melhorar, tem os campos de comentário, aqui embaixo, que você pode, ajudar, a gente melhorar, o nosso conteúdo, ajudar a gente, a fornecer algo, de uma qualidade maior, para vocês, e, tem também, as nossas redes sociais, aí, que se você não acompanha nenhuma, por favor, faça a questão, que você, acompanhe a gente nas três, inclusive, se não, nenhuma, já vai ajudar a gente, bastante, de verdade mesmo, tá, então, fica aqui o nosso vídeo, sobre o sistema de classe, um grande abraço, e até a próxima. Tchau,